Ora viva malta, bem vindos então aqui a mais um vídeo desta vez para fazermos aqui uma maratona, uma mega maratona aqui de abertura de saquetas da Liga dos Campeões 2015-2016 da Topps. Portanto tenho aqui ao todo mais de 200 saquetas para abrir e obviamente não vou abrir isto de uma vez para vocês verem senão nunca mais saia daqui. Portanto o que eu vou fazer é, vou dividir a abertura em, se tiver que fazer umas continhas, 7 partes. Sendo que esta primeira parte vai ser a parte mais pequena, vai conter 26 saquetas, ao todo são 206. Portanto esta vai conter 26 e as restantes vão conter 30 saquetas cada uma. E o que é que eu vou fazer então aqui? Obviamente que ao abrir isto tem aqui já o tabuleiro pronto e vou colocar os cromos exatamente por equipas. Imaginem por exemplo sair um cromo do Benfica que pertence ao grupo C, vai pertencer aqui a esta parte aqui. Portanto aqui será grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E, grupo F, grupo G e grupo H. No H falta uma equipa como sabem que é o V1. Portanto em vez de termos aqui o V1 vai ficar aqui no canto inferior direito. Vão ficar aqueles cromos mais do fim que é aqueles que contêm os jogadores, os players do Watch, depois também aqueles das finais. Enfim, vocês se fizeram a coleção também sabem qual serão então estes cromos. Depois também vamos fazer outra coisa engraçada que será então que sempre que termino uma parte vamos verificar quais os cromos que saíram até agora. Portanto vai aparecer um quadrozinho com a lista completa vai do 1 ao 619 contando já com aqueles A's e B's que tem ali pelo meio que são daqueles das italianas. E portanto nesse quadro vai aparecer até agora o que saiu. Com alguma sorte até pode dar para acabar a coleção mas duvido porque 200 saquetas possivelmente não serão suficientes para acabar a coleção. Apesar de lá estar 200 saquetas são mais de 1.000 cromos. Neste caso são 206 portanto mais de 1.000 cromos. A coleção tem 600 e tal supostamente daria para acabar mas lá está com esta coisa de termos sorte ou não. Há sempre aqueles cromos que parece que são complicados de sair pelo menos obviamente aqui nesta parte. Portanto tenho aqui então um olhinho já de 26 saquetas para abrir hoje. Vamos então dividir por equipas. Ver então o que é que vem aí. Vou também contar aquela parte que está sempre antes de cada grupo que é os brilhantes e os equipamentos. Vou também colocar na própria equipa portanto depois aí é que ordenarei no final. Vamos lá então começar. Eu agora se calhar esta parte inicial é capaz de demorar um bocadinho mais porque ainda tenho que ver onde é que são as equipas. Porque eu não sei onde é que estão as equipas de core não é. Portanto começamos então aqui com o Schweinsteiger. Manchester United. Primeiro vou ter que me situar. Tenho aqui a listazinha ao lado. Manchester United é de grupo B. É a segunda equipa. Portanto vamos colocar aqui. O que está da Roma. Roma, Roma, Roma. Roma está no grupo E. Portanto o grupo E será Desculpei-me ao B. Já comece bem não é. O B é aqui. Aqui é que é o C. D. Agora aqui é o E. O E terá até um Roma que é a terceira equipa. Vamos colocar aqui. Isto até dá jeito porque este posterzinho que vem da Liga dos Campeões. Isto é das cartas. Atenção. Não é dos cromos. Este posterzinho das cartas até está dividido aqui. Como se fossem quatro secções. Subsecções. Portanto dá muito jeito. Depois temos aqui o guardado. Número 79. É verdade o dos códigos. Eu não sei se ainda dá para usar isto. Mas se usar. Se der para usar. Usem-no à vontade. Que eu agora já. Também já acabei com a versão há muito tempo. A questão virtual. Portanto se quiserem usar. Estão à vontade. 79. Portanto isto será do grupo B. É logo o primeiro. PSV. Portanto aqui. Vamos então aqui para o Simon. Moose Simon. Do Guente. O Guente era para o fim. Que eu lembro. Exatamente. Grupo H. Portanto é aqui em baixo. Isto é um bocado atrofio. Porque o poster é maior do que aparece aqui. E então tem que estar sempre a olhar para a câmera. E depois para terminar. Equipamento do Bayern. O Bayern não é do grupo F. É o primeiro do grupo F. Portanto vai já para aqui. Vamos então à segunda. Já sabem. Volto a repetir. Isto é capaz de ser um bocadinho morado no início. Mas depois. É sempre para andar. Quando tivermos já aqui tudo bem delineado. Portanto. Atlético Madrid. Atlético Madrid. E no Black. Onde é que ele é? Atlético Madrid. Está no grupo C. É verdade. Estava no grupo do Benfica. Vamos colocar aqui. O Benfica é primeiro. O Atlético Madrid estará então em segundo. Depois o do Arsenal. O Giroud. Ora Giroud. O Arsenal. Grupo F. Exatamente aqui ao lado do Bayern. Depois aqui o Chars. O antigo jogador do Santos. Sporting. Agora no PSV. PSV. Grupo B. Portanto já cá estava. É verdade. Já tinha aqui o guardado. Depois o Tindley. Mönchengladbach. Será grupo. Onde é que ele anda? Está aqui no grupo D. Portanto vai para aqui. E depois olha. Primeiro cromo póster. No final de Munique. Ganha então. Empataram o Bayern e o Chelsea. Mas depois ganhou até o Chelsea nos penaltis. Não foi? Ou no prolongamento. Não. Nos penaltis. Lá está. Esta parte aqui fica muito pequenina. Portanto vamos colocar aqui no cantinho. Que é até os cromos finais. Vamos então à terceira. Portanto começamos com o De Gea. Manchester United. Já aqui estava. Depois do Wolfsburgo. O Junck. Wolfsburgo. É do grupo B. Portanto será aqui. Depois temos então aqui. O Pereiro e o Ocádia. PSV. PSV também já tinha saído. Não já? Exatamente. Depois Dinamo. De Zagreb. Dinamo. De Zagreb. Dinamo. De Zagreb. É o último do F. Portanto vai para aqui. E depois também aqui. A final de Roma. Ganha pelo Barcelona. O Manchester United. 2009. Vamos então à seguinte. Portanto. Isto. Real Madrid. Onde é que está o Real Madrid? Real Madrid. Agora não encontro. Ah está no ar logo. Portanto é aqui. Desculpem-me lá a demora. Mais uma vez. Mas pronto. Este é sempre o início. O grupo C. Aqui o Benfica com o Eliezel. Depois o Ignacevic do CSKA de Moscouvo. Onde é que anda o CSKA? Está no grupo B. Portanto é exatamente aqui o que faltava. Portanto o grupo B já temos aqui todas as equipas. Roma. O equipamento da Roma. Está aqui o que está. E então o Coque Atlético Madrid. Também já tinha saído. Cá está. O grupo do Benfica. Vamos então. A mais uma. Vem um brilhante. Olha. Vem aí um. Um cromo do início. Na verdade não deixei espaço para o início. Mas o início se calhar. Pois vou ter que ver ainda. Juventus. Dybala. Portanto a Juventus está no grupo D. Portanto D será para aqui. Ela é a equipa. A primeira equipa aliás. Portanto já vai já para aqui. Depois temos então aqui o Salah. Da Roma. Roma. Roma já tinha saído. É verdade. Está aqui. Shakhtar Donetsk. Não saído nenhum. Pois não. Portanto o Shakhtar. Está no grupo A. Portanto é aqui. Depois o Milicevic. Do Guente. E para terminar. Lá está. Um cromo de introdução. O primeiro cromo. Aliás. Cromo número 1. Onde é que eu poderia deixar. Pois é. Não me lembrei destes cromos iniciais. Talvez vou ter que colocar mesmo aqui no fim também. Fica aqui no fim. Este aqui fica com todos os cromos extra. Digamos assim. Vamos então para. A próxima. Mais um brilhante. Pelos vistos. Exatamente. Portanto o Chris Smalling. Do Manchester United. Este também está aqui. Depois o Arteta. Aqui. Temos então o Witzel do Zenit. O Zenit era do Benfica. Não era nada. O Jigarão foi com o Benfica depois. Zenit. É no grupo aqui. É aqui. É logo o primeiro. Depois o. Como é que chama? O Dubra. Bad Bodies of. Grupo E. Portanto é aqui. Depois temos então aqui. Do Barcelona. Final. Final do Barcelona aliás. Ganha pelo Manchester United. Mítica final. Aqueles que tiveram a perder. Um zero até aos 90. E depois marcaram dois gols rajados. É uma excessa. Vamos então. À seguinte. Mais uma vez. Tenho que. Se calhar pedir. Desculpa pela demora. Se calhar devia ter reduzido isto. Em menos partes. Se eu vi que está a demorar muito. Vou reduzir então as partes. Portanto. Temos então aqui. A parte direita. 610. Do. Quando o Barcelona ganhou. Depois aqui. Emblema do Benfica. O primeiro emblema até. Depois o Mermedi. Bayer Leverkusen. Onde é que andas. É do grupo E. Portanto aqui. Depois o Djordic. Do Malmo. Malmo. Malmo é do primeiro grupo. Grupo A. Pois lá está. Isto tem espaço aqui a mais até. Pronto. E por fim. E equipamento aliás. Bayer Leverkusen. Que está a tal aqui. Vamos lá à seguinte. Portanto. Oscar. Chelsea. Chelsea. Não é cano da Chelsea. Grupo G. É mesmo aqui no cantinho de baixo. Ainda não tínhamos nenhum do grupo G. É verdade. Depois. Kovarov. Do City. Ah. Está no grupo D. Portanto. Aqui. Ao lado da Juventus. Depois. O Chéju. Da Roma. Grupo E. Está aqui aliás. O. Que é Tevoama. Do Astana. Do Astana. Não tinha saído nada. Portanto. Grupo C. É verdade. Grupo do Benfica. E por fim. O equipamento do Shakhtar Donetsk. Já está. Estão aqui no grupo A. Portanto. A parte direita. Quando o Real Madrid ganhou. Depois. O IEA. Do Ré City. Está aqui. Ou. Dois emblemas seguidos. Por Ré. Portanto. O emblema do CSK PAD de Moscou. Que já tinha saído. Está aqui. E do Guento. O Guento está aqui. Em baixo. E depois. Estão aqui. Do Borussia. Mönchengladbach. Então. Temos. Onde é que ele está. Está aqui. Esta já foi mais rápida. Não é? Agora que começam aqui. Eu também começo já mais a decorar. Onde é que são as equipas. Portanto. Temos aqui. O Dalai Blind. Manchester United. O Petr Jé. Do Arsenal. Também está aqui. O Rezantsev. Com o Yusopov. Do Zenit. Zenit é o grupo do Benfica. Não. Estou sempre confundido. Aqui em baixo. Está a ouvir. O Valotko. Bate Borisov. Aqui. E emblema da Juventus. Agora estou a sair muito espetilhante até. Emblema da Juventus aqui. Vamos então à seguinte. Portanto. Temos então aqui do Atlético de Madrid. Já está aqui no grupo do Benfica. O Mangalá. Aqui. O Yarmolenko. Do Bat Borisov. Não. Do Dinamkev. Dinamkev ainda não saiu nada. Pois não. Onde é que ele está. É do grupo Gui. Na verdade. Do grupo do Porto e do Chelsea. E por fim. Por fim não. Temos então aqui o Han. Monshan Gladbach. E agora sim. Por fim. Gerard Piquet. Este é dos finais. Lá está. Porque o. A estrela é o Messi. Portanto. Fica aqui. O canto inferior direito. Vamos lá. Portanto. Temos aqui a parte direita. Quando o Messi ganhou. O melhor marcador. Também vai para aqui. Depois o Castan. Da Roma. Roma também já tinha saído. Não já. Eu é confundido. Cheio de jogo aqui no Galatasaray. Experto. Portanto. Onde é que é o Galatasaray? É no grupo. Ah é aqui. Na verdade. No grupo do Benfica. Portanto. O Mário Fernandes. C.S. Capaz. Moscovo. Aqui. Depois o Paulo Machado. Dinamo de Zagreb. Também já tinha saído. Onde é que ele está? Ah. Está aqui. A verdade. Depois. Então. Também. Este é o. Cromo. Exatamente. Aqueles quando ganharam. A Liga dos Campeões Jovem. Youth League. O Chelsea. O vencedor. Vamos ao seguinte. Mais brilhantes. Aqui. Acho que não há o problema daqueles brilhantes serem mais raros ou não. Portanto. Bartrako Vermalen. Do Barcelona. Já tinha saído algum do Barcelona? Barcelona. Barcelona. Grupo E. Não. Não tinha saído. Está aqui. Depois o Kevin De Bruyne City. Aqui. O Bernard. Do Shakhtar Donetsk. Onde é que andas? Shakhtar Donetsk. Está lá aqui em cima. É verdade. Depois o Sodani. Dinamo Zagreb. E. Lionel Messi. Cromo. Vai estar. Cromo estrela. Portanto. Vai parar aqui. Vamos então ao seguinte. Portanto. Temos aqui do Real Madrid o Danilo. Depois aqui o Iborra. Sevilha. Sevilha já tinha saído algum? Vamos lá ver. Sevilha. Grupo D. Portanto. É exatamente aqui o que faltava. Vamos pôr aí estes bem. Depois aqui o Belarabi. Bayer Leverkusen. Aqui. Oh. Oh. Este é novo. Equipo nova. Tibi. Maccabi Tel Aviv. Portanto. É no grupo G. Exatamente. Grupo aqui do Porto. E. Para terminar. Uma final. Da final de Atenas. Ganha pelo Milan. Ao Barcelona. 4 a 0. Não lembro também. Falarem desta final. Foi quando. O Barcelona ia todo confiançudo. Já estava a ganhar contra o Milan. E levaram 4 na pá. Enfim. O Evandowski. Bayer Munich. Também já tinha saído algum do Bayer. Bayer Munich. Grupo F. Já. Já tinha aqui o equipamento. É verdade. depois aqui do Wolfsburg. Já tinha saído algum. Já. Mesmo aqui no canto superior direito. Depois o Hulk. Zenit. O Bengston. De Malmo. E por fim. James Rodriguez. Dos cromos finais. Aqueles players do watch. Os jogadores a terem conta. Vamos à seguinte. Temos então o Lee Steiner. Da Juventus. O Gaia Valencia. Valencia. Já tinha saído algum. Não. Valencia é aqui embaixo. É verdade. É no último grupo. Depois o Kisling. E o Brandt. Do Evercussen. Isso já tinha saído. Onde é que eles estão? Estão aqui. Depois o Junior Fernandes. E o Henriquez. Do Dinamo Zagreb. E por fim. Mateo Darmian. Manchester United. Vamos lá. Ui. Tanto brilhante que eu agora vi aqui. Começamos então aqui com. Emblema do Bayern. O Dante. É verdade o meu homónimo. Wolfsburgo. Depois o Sidorchuk. Dinamo de Kiev. Onde é que estava o Dinamo de Kiev? Aqui. Depois do Astana. O Shetkin. Aqui. E por fim. Ruane Quadrado da Juventus. Aqui. Agora está aí mais rápido. Mesmo assim. Estão aqui. Duas. Três equipas. Ainda que não saíram. Uma é o PSG. Que eu sei que é logo a primeira. As outras agora tinha que ver também. Portanto. O Marquisio. Juventus. Olha o Nelson Smede. Bem fica. O Mehmedy. Do Leverkusen. Aqui. O Akhmetov. Astana. E por fim. Munique. Final da Munique. Esta já tinha saído. Portanto. Um repetido pelo menos. Lá está. Este vai ser propício. Repetido. Até porque estas saquetas. Que eu tenho. Não são de caixa. Ou melhor. São de caixas. Devem ser. Mas. São aleatórias. Digamos assim. Não é 50 de uma caixa. 50 de outra caixa. Não é nada disso. Pelo menos acho eu. São mesmo. Foram mesmo compradas a avulso. Thomas Muller. Do. Do Bayern Munique. Depois o Negredo. Valência. O Maniates. Olha lá. Tanto brilhante. Maniates. Do Olympiacos. Este é do fim. Não. Este é mesmo. Olympiacos ainda não tinha saído nada. Pois não. Onde é que está o Olympiacos? Pois é. É mesmo aqui uma das que faltava. Depois o Alexis Sanchez. Este sim. Ai não é nada. Também é star player. Arsenal. Arsenal. Aqui. Está mesmo ao lado. E depois olha a parte esquerda. Já tinha saído a parte direita. A parte esquerda do Barcelona. Quando venceu. A Liga dos Campeões. E vamos lá. Nem sei quantas é que faltam. Mas já não deve faltar muitas. Este vídeo já está muito longo. Eu sei. Isto também para começar. É sempre assim. De que mora a engrenar. Tivo o Courtois. Chelsea. Aqui. Ora novamente o Negredo. O Eremeng. CSK P.A. de Moscovo. O Necandas. Aqui. Depois temos então aqui. O Sanayi. O Mehmeti. Do. Do Malmo. E por fim. Equipamento do PSV. Suponho que seja o alternativo. Não é? Onde é que está o PSV? PSV. Aqui. Vamos lá então. Estamos a. Chegar às últimas. Finalmente. Portanto. O Vidal. Bayern. Depois aqui. O Close. E o Arnold. Wolfsburg. O Ignacevic. CSK P.A. de Moscovo. O. Milicevic. Do Gimt. Aqui em baixo. E equipamento. Do Galatasaray. Que será então. Estou sempre a confundir. Roma e Galatasaray. O Galatasaray. Que jogou aí. No grupo do Benfica. Vamos lá. Portanto. O Eden Hazard. Chelsea. O. Zabaleta. Do City. O. Do Galatasaray. O. Jansky. Monseneguad Barra. E por fim. Ferreira Carrasco. Do. Atlético Madrid. Portanto. Faltam quatro. Opa. Desculpem. Portanto. Mais equipamentos. Temos então aqui. Do PSG. Ainda não havia nada do PSG. Verdade. Portanto. Finalmente. Uma coisinha aqui. Depois. O Barragan e o Obran. Do Valencia. O. Da Costa. O Manuel da Costa. Jogador português. O Vimpiacos. O. Ramane. Do Guente. E para terminar. O Pazate. Maccabi estava vivo. Ainda falta um. E imaginem lá. Que é que falta. Pois é. Porto. Ainda não sigo nada do Porto. Vamos ver se ainda sai nesta primeira parte. Portanto. O Evra. Da Juventus. O emblema do Sevilha. Sevilha. Sevilha aqui. Depois. O Toprako. Com o Edvaj. Do. O Everkusen. O Rafael. Mönchengladbach. E para terminar. Equipamento do Zenit. Vamos então à penúltima. Temos então aqui o Sérgio Ramos. Do. Real Madrid. Agora estava a ver aqui. Depois o Agüero. City. O Crescito. Zenit. O Akmetov. Do Astana. Ora. Repetido. E para terminar. E para terminar. Igebor. De Nigéria. Este também é. Não. Não é nada. É mesmo. Este não é brilhante. Estas coisas. É que eu tinha a ideia. Realmente. Que havia alguns. Que não eram brilhantes. Ali mesmo. Naquela parte. Dos grupos. Antes de começarem os grupos. Portanto. Maccabi estava a vivo. Vamos lá a malta. Última. Portanto. O Hernandes. Juventus. O Koshelny. Arsenal. O Karol. Novamente aqui repetido. Galatasaray. O Pivaric. Dinamo de Zagreb. Onde é que anda o Dinamo de Zagreb? Aqui do lado. E para terminar. A final de Manchester. Que foi então um empate. Entre a Juventus. E o Asimila. Na zero. Que foi ganho então. P. O Asimila. Nos penaltis. 3 a 2. E pronto malta. Fica então assim. Completo esta primeira parte. 26 saquetas abertas. Ainda faltam. 180. Para abrir. São não tão abertas. Nas outras partes. 30 saquetas por parte. Das próximas vezes. Portanto. Já a seguir. Vou-vos então mostrar. O que é que saiu. Naquele quadrozinho. E depois então. Ficamos então à espera. Dos próximos vídeos. Ok? Fiquem bem. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.